Bom pessoal, hoje eu quero trazer aqui pra vocês um comparativo. Eu quero fazer um comparativo aqui entre o Texun PL660 e o Motorradio Dunga, Motorradio Dunga 3. Eu quero fazer um comparativo na banda de AM, ondas médias. Porque desde que eu tenho esse rádio aqui, eu nunca fiquei muito contente com o AM dele. Eu sempre achei meio, não sei, não sei se é devido a ser um aparelho totalmente digital, então ele é mais sensível a interferências, né? E hoje em dia tudo dá interferência, então gosto bastante dele em ondas curtas, em FM. Ele pega também aviação, mas na parte de AM eu não fiquei muito contente não. E eu tenho esse radinho aqui, esse Dunga Motorradio, um rádio fabricado no Brasil, né? No final da década de 80, comecinho dos anos 90. E é um radinho que eu gosto muito. E por ser nacional e ser... é muito bem feito. Ele é totalmente transistorizado, né? E vocês vão ver o funcionamento dele aqui. Vamos começar aqui pelo... Pelo Texon, o PL660, né? Então eu já deixei ele aqui na... Já deixei ele na banda de AM. E agora a gente vai ver aqui o que dá pra sintonizar com ele. Lembrando, pessoal, que hoje, que... Agora... São 16 horas e 16 minutos. 4 horas da tarde, né? Então não é um horário assim propício pro AM, né? A propagação do AM a gente sabe que ele é melhor à noite. Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui. O que dá pra fazer aqui? O que dá pra fazer aqui? Ó, a oração de am a gente sabe que ele mostra um verde. E na minha cerveza... E você é um pouco... É um pouco dos homens que eu conheço. São proprio brasileiros. É um pouco... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.